Olá, a Ação do Coração, que tem posto de coleta aqui no BocNews, fará uma participação especial na temporada de inverno do programa Praia Acessível. Neste sábado, a iniciativa que semanalmente desenvolve a atividade das 11 às 13 horas estará na Concha Acústica, no Canal 3, com a confecção de corações para o evento que já ocorre no dia 2. Às vezes vilão, às vezes mocinho. É desta forma que o café, a segunda bebida mais consumida do mundo, é visto em alguns estudos relacionados à saúde. O que poucos sabem, porém, são dos inúmeros benefícios já comprovados que algumas xícaras da bebida por dia trazem à saúde. E nesta segunda-feira, 28, é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. A campanha deste ano enfoca a geração conhecida como Baby Boomer, população acima de 45 anos que foi mais exposta à hepatite C devido à desinformação de décadas atrás. E a Secretaria de Saúde de São Vicente contratou seis novas ambulâncias para integrar a frota do município, que agora conta com 11 veículos que fazem o atendimento pelo SAMU 192. E confira neste final de semana uma matéria sobre colesterol e como controlá-lo com Thales Galvão. Leia esta e outras notícias no bocnews.com. Acesse nosso canal no YouTube, faça sua inscrição e um ótimo final de semana. Até quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto